E pronto, agora é só você editar essa mensagem que o WhatsApp automaticamente vai editar o texto pra você e agora a mensagem foi editada e o erro foi corrigido. E pessoal, chegou um novo recurso aqui no WhatsApp que agora eu vou te mostrar como você vai fazer pra ativar essa mais nova e recente atualização aqui que te permite editar mensagens que já foram enviadas aí no seu mensageiro. Então resumindo, agora as mensagens que você envia pra uma outra pessoa, elas podem ser editadas dentro de um período de 15 minutos porque assim fica mais fácil fazer alguma alteração básica em alguma mensagem, alguma correção em alguma palavra que talvez pode ter sido escrita incorretamente, por exemplo, ou até mesmo mudar mesmo o contexto de uma frase por inteiro. Você pode editar essa mensagem em 15 minutos mudando ela completamente. E vale lembrar que após a edição, o WhatsApp vai colocar um rótulo de mensagem editada logo abaixo daquele texto ali alterado. Além disso, se uma mensagem, uma vez que ela foi editada, você ainda pode editar ela novamente. Se tiver dentro do prazo de 15 minutos aí, então tá tudo certo. Agora, pra outra pessoa que tá vendo, o WhatsApp ele avisa quando um conteúdo é modificado e as mensagens que são editadas, elas vão ficar com um pequeno aviso de mensagem editada do lado do horário, semelhante àquele aviso de mensagem apagada. Porém, nesse caso aqui não tem como você ver as versões anteriores dessa mensagem. Então, ou seja, a pessoa mandou uma mensagem aí pra você, e aí ela editou essa mensagem. Você não consegue saber o que ela mandou inicialmente. Apenas a mensagem que foi enviada. A primeira mensagem que ela mandou, você não consegue visualizar o que tinha na versão anterior daquela mensagem que foi editada. Então, assim, é um recurso muito interessante que chegou no WhatsApp, eu quero saber sua opinião, deixa nos comentários. Pra você editar uma mensagem é muito simples, basta entrar em uma conversa aí, pressionar a mensagem que você quer, dentro do prazo de 15 minutos, e vai ter essa opção aqui nos três pontinhos, essa opção de editar. Pronto, aqui dentro você faz a alteração que você quiser, você faz a correção aí do erro da mensagem, e pronto pessoal. É só clicar nesse íconezinho aqui, que a mensagem ela vai ser enviada novamente, tá tudo certo. Então, esse recurso, ele chegou apenas pra usuários beta aqui do WhatsApp. Se você não é um usuário beta, vou deixar o primeiro link aqui no comentário fixado, aqui na descrição, mostrando como você pode se tornar um usuário beta. Então, lá tá tudo detalhado pra você ser um usuário beta, e além disso, é muito mais vantajoso ser um usuário beta do que baixar o WhatsApp normal aí da Play Store. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal ativando o sininho, deixa o like no vídeo, e deixa nos comentários o que você achou.